A Escola da Água e Saneamento do Consórcio PCJ, em parceria com a Ares PCJ e a Agência das Bacias PCJ, tem como principal objetivo a capacitação dos operadores de serviços de água e esgoto na questão da instalação e manutenção de redes e ramais. A ideia do curso é trazer o que existe de melhores práticas do dia a dia para a nossa equipe operacional, para que a gente tenha uma melhor qualidade do serviço prestado para a população. A gente sempre está aprendendo, dia após dia, a gente sempre está aprendendo e almejando coisas maiores assim, para poder não só a gente aprender e poder passar para quem chega também e quem já precisa mesmo passar, porque mesmo que os que estão mais tempo aí não sabem tudo.